. Vocês viram o close, né? Foi um pato pra frente. Representante de Santos. Muito bem. Representante dos carecas, está devidamente documentado. A careca do nosso querido Motinho. Maravilha. Marília também, maravilhosa. As louras estão muito bem representadas, hein, Sibeli? Vou fazer a crônica das louras, olha aqui. Olha que maravilha. Ah, é, estava legal. Olha, o sindicato das louras, elas são poderosésimas. Olha, olha. Marília, se é verdade o que diz aquela música, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa. Marília, que maravilha. Atenção, atenção. Lembra do nosso encontro hoje. Mas pelo amor de Deus, como é que eu esqueceria? Eu? Representante argentina também. E aí